Um momento histórico. Deputários estaduais do Amapá e Pará, unidos para defender os interesses da Amazônia. Em uma sessão especial realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, parlamentares se reuniram para debater sobre a Reserva Nacional do Cobre e Associados. A Reserva Nacional de Cobre e Associados, a RENCA, se tornou um assunto muito discutido entre as autoridades políticas e órgãos ambientais por se tratar de uma reserva que possui nove unidades de conservação e ser considerada de elevado potencial geológico para vários minerais, dentre eles ouro, ferro, cobre, titânio e fosfato, além das terras indígenas. Essa iniciativa é muito importante porque, antes de tudo, conhecimento. Se você conhece a potencialidade, o que a área apresenta, você tem condições de gerir e criar políticas de utilização ou de preservação, de zoneamento. Mas o conhecimento tem que vir antes de qualquer iniciativa. Vários pesquisadores de órgãos ambientais usaram o espaço para explicar sobre as potencialidades da RENCA. Para os parlamentares, a união das duas assembleias é de extrema importância para avançar em todas as questões que envolvem a Amazônia. Recebendo oito deputados da Assembleia Legislativa do Amapá para termos uma parceria permanente, nesse momento, sobre o assunto da RENCA, que é muito importante, mas não apenas isso. A própria BR-156, que pode se ligar à BR-163 em Alenquer, para dar um acesso rodoviário ao Amapá. Por isso que nós queremos estabelecer um diálogo permanente, um trabalho organizado para que as duas assembleias legislativas do Pará e do Amapá possam discutir e buscar soluções, junto ao governo federal. A primeira vice-presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, deputada Rosely Matos, foi convidada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Pará, deputado Márcio Miranda, para presidir a sessão. A parlamentar, que também é presidente da Comissão de Políticas Agrárias da Alap, sugeriu a criação de um grupo de trabalho composto pelos dois estados. Nós saímos com algumas propostas bem definidas aqui, como a criação de grupos de trabalho, uma carta que nós vamos fazer relacionada a essa temática. Vamos entregar ao Parlamento Amazônico, vamos também cobrar da Câmara Federal e do Senado Federal uma posição em relação a isso. Nós não podemos mais aceitar que as decisões vêm de cima para baixo. Muito positivo mesmo. Os técnicos que vieram aqui falaram a respeito, nos esclareceram muito melhor. E eu acho que essa carta que vai sair daqui vai com certeza ajudar os dois estados. A gente precisa gerar receita, emprego, renda, melhorar nossas economias e só através da exploração das nossas riquezas que eu acho que é possível. Em setembro deste ano foi realizada uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Amapá para discutir sobre a Renca, proposta pela deputada Edna Uzier. A parlamentar acredita que a união dos dois estados nessa discussão é fundamental. A discussão é o interesse comum da região amazônida. Penso que é uma discussão que a gente não pode parar por aqui. Nós temos que reivindicar essa participação tanto do Amapá quanto do Pará. A discussão da Renca que é um interesse nosso. Tomada de consciência de amazônidas que estão se unindo. Amapá e Pará para discutir com as pessoas que calçam sapato onde é que o cala aperta. Quem pode falar sobre a Renca somos nós que somos amazônidas. No dia 29 de novembro, mais um encontro será realizado no Amapá com a participação dos deputados do Pará, autoridades e a sociedade amapaense.